Olá pessoas, tudo bem? Então, hoje estamos aqui com um vídeo, né, Mano? Sobre as nossas opiniões sobre a nova atualização que andou tendo no Aperofobia recentemente. Então, a gente vai falar a nossa opinião do que a gente achou do update, basicamente os níveis, né, Mano? E bora lá, né, velho? Oi, gente! É, e primeiramente, na atualização andou tendo o nível 11. E o 12. O que eu achei do nível 11, eu achei um nível muito bom, na verdade. Ele foi muito difícil de passar. Eu achei um nível bem estruturado, eu achei um nível que é bem legal de passar. Eu achei bem divertido. E é isso. Agora era pra ser a opinião do Gulusi, só que o Guri, ao invés de falar a opinião dele do nível 11, ele ficou falando que achava que o nível 12 seria o level fan e ele ficou triste por causa disso e blá blá blá. Então, eu cortei essa parte, né, Mano? Em minha opinião sobre o nível 12, é bem fácil. Só que, e tipo, até dá um medo genuíno, porque, tipo, Mano, tu vê que as luzes ficam vermelhas, daí tu pensa, eu acho que vai vir uma entidade, né, Mano? E, tipo, eu fiquei um pouco chateada porque eu pensei que ia ser o level fan, porque, caso você viu as imagens que postaram, né, Mano? Os caras postaram só do level fan, mas o que eu acho? Eu acho que eles só postaram isso, porque, Mano, é marketing. Porque, tipo, eles não iam postar aquela porcaria lá, branca. E eu pensei, nossa, que porcaria, Mano? É, mano, então eles quiseram postar, porque daí seria muito melhor, né, Mano? Então, basicamente, pelo jeito, o nível 13 vai ser um level fan, né, Mano? E, basicamente, foi esse o vídeo, né, Mano? E, espero que você tenha gostado, né? É, uma review dos novos níveis, da atualização do Aperfobia Nova. E, tchauzinho! Tchau!